Fala, devs! Como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador da Build and Run. E no vídeo de hoje, a gente vai explorar essa nova dependência do ecossistema Spring chamada Spring Data REST. Pra quem não conhece, essa dependência tem a promessa ali de facilitar a sua vida na hora de criar novas APIs REST. Com ela, você não precisa definir controllers, services e nem interação com banco de dados, basta você definir a sua entity e uma interface de repositório REST, que o Spring vai fazer todo o resto pra você. Então no vídeo de hoje, a gente vai explorar todo esse funcionamento na prática. Então a gente tem aqui uma lista de tarefas pro vídeo de hoje, que é basicamente a gente vai inicializar um projeto ali dentro do ecossistema Spring e depois a gente vai fazer uma sequência de passos. Então pra não perder tempo, vamos direto aqui pro site do Spring, né, pra poder inicializar o novo projeto. Vai ser um projeto bem tranquilo aqui, basta a gente definir, né, como Java. O projeto eu vou deixar como Maven, vou deixar a última versão estável aqui do Spring Boot. E como dependência, a gente vai incluir o Spring Web, a gente vai incluir REST Repositories, a gente vai incluir o Spring Data também, JPA, e como eu não vou precisar subir o banco de dados aqui, eu vou estar utilizando também o H2 pra já estar tudo configurado. Depois disso, a gente pode colocar aqui o nome do nosso projeto, eu vou colocar aqui build and run, no artifact eu vou deixar como REST, e eu vou marcar aqui Java 21, e a partir desse momento a gente pode gerar e importar lá dentro da nossa ideia. Então eu volto depois desse processo todo. Beleza, eu tô com esse projeto já importado dentro do Intel DJ, então vamos lá na nossa lista de tarefas e vamos finalizar nossa primeira tarefa. Nossa segunda tarefa aqui pro vídeo de hoje seria incluir a dependência do Swagger pra gente ter ali uma documentação de uma forma automatizada pra poder facilitar o nosso entendimento do que o Spring tá gerando, né. Então pra isso, a gente vai precisar vir aqui na nossa aplicação, apertar em POM, e a gente vai incluir a seguinte dependência que eu vou deixar também aqui no link da descrição. Precisaremos incluir aqui essa dependência, chamada SpringDoc OpenAPI Starter, na versão 2.2 mesmo, pra poder ter a compatibilidade ali com o Spring Boot 3. Depois disso, a gente pode dar um reload aqui no nosso Maven, e logo após isso a gente já vai rodar o nosso projeto pra ver quais são as rotas disponíveis dentro desse projeto aqui Spring Boot. Beleza, a dependência baixou certinho, então eu vou vir aqui no meu projeto, no meu código main, e eu vou dar uma executada só pro meu projeto subir aqui redondinho. Beleza, meu projeto subiu. Agora, eu posso abrir o meu navegador, eu posso digitar localhosting 8080 barra swagger UI barra index.html. Nesse momento aqui, ele vai me gerar todas as rotas disponíveis na minha aplicação. Como é um projeto zerado, ele não me listou nada aqui, mas conforme a gente for criando ali os nossos recursos, né, a gente vai ver que vão gerar novas funcionalidades aqui dentro dessa página. Beleza, a gente pode finalizar essa nossa segunda tarefa, e agora a gente vai explorar os endpoints, que não foi nada, a gente acabou de ver. Sobre a nossa próxima tarefinha aqui, seria criar uma nova entidade de usuários, então vamos lá diretamente pro nosso Spring, eu vou minimizar aqui, e a gente vai criar um novo pacote, chamado Entchain. E eu vou criar uma classe lá dentro, eu vou criar uma entidade aqui de usuário, então eu vou chamar de user, vou definir aqui por cima o arroba inst, por ser uma entidade de banco de dados, eu também coloco o arroba table com o nome aqui da nossa tabela, que eu vou colocar tbUsers. Essa minha entidade de usuários vai ser uma entidade bem simples, ela vai ter basicamente um id, então o private e o id, vou colocar como user id, e por enquanto ela vai ter só um name também. Pra gente poder definir aqui a chave primária da tabela, é a arroba id, do Jakarta sempre, né, e depois a gente coloca um generated value com o strategy aqui, chamado generation type e o uid, pra ele poder sempre gerar um id aleatório, conforme a gente for criando esse usuário dentro do nosso banco de dados. Beleza, agora por ser uma entity, a gente precisa ter todos os getters e setters aqui, e os nossos construtores vazios também, então eu vou gerar apertando aqui, Alt e Insert, eu venho em getter e setter, seleciono meus dois atributos, e eu aperto pra gerar. Depois disso, eu aperto Alt e Insert novamente, venho aqui em construtor, e eu seleciono meus dois campos, e depois eu gero outro construtor, selecionando nenhum dos campos aqui, pra ele poder gerar aquela nossa classe template, né, digamos assim, das entities. Beleza, criamos a nossa entidade aqui, agora a gente precisa indicar pro Spring e utilizar essa entidade que a gente acabou de criar em um recurso REST ali da nossa API. Pra isso eu vou criar um novo pacote aqui dentro, chamado API, e aqui dentro eu vou chamar uma nova classe, ou melhor, uma interface chamada UserRestRepository. Aqui dentro, a gente vai ter que indicar uma anotação aqui no topo. Pra isso, a gente vai colocar arroba RepositoryRestResource aqui. E essa anotation, se a gente segurar o Ctrl e apertar aqui dentro dela, a gente consegue ver todos os campos aqui necessários e recomendados pra gente preencher. Pro nosso interesse, a gente vai preencher somente dois campos, que seria aqui o Path e o CollectionResourceRel. O Path basicamente seria o Path ali da nossa API pra poder chegar a esse recurso. Como a gente tem aqui uma entidade de usuário, eu vou colocar o Path de Users, né, então o Path, eu vou colocar aqui em Users. E aquele segundo atributo, que é o CollectionResourceRel, é basicamente quando ele gera ali aqueles links do rei Toas, né, que a gente vai ver aqui no detalhe, e a gente pode colocar o mesmo nome ali do nosso Path. Então eu vou colocar Users aqui também. Pra gente caminhar aqui um pouco mais nas nossas definições, se a gente só fizer isso aqui, não iria gerar nenhum endpoint. Pra nossa interface ter já uns comportamentos pré-mapeados pelo Spring, a gente precisa estender de, por exemplo, o CRUD Repository. Dessa forma, a gente vai ter todas as operações ali do CRUD disponíveis em nossa API. Então, essa interface CRUD Repository, ela aceita dois genéricos aqui. O primeiro é a nossa entidade, que a gente tá persistindo, e o segundo é o ID. A entidade seria User, e o nosso ID é do tipo UID. Então eu vou colocar aqui User, vou deixar só fazer o import. Beleza, do nosso projeto. E ali o nosso ID é do tipo UID. Beleza, já com essas duas definições que a gente acabou de fazer da nossa Entity e desse REST Repository aqui, a gente consegue rodar o nosso projeto novamente, e a gente vai acessar aquela URL no navegador, que tinha todas aquelas definições da nossa API através do Swagger. Então o projeto inicializou aqui, vou só limpar o log. Se eu vier agora no meu Swagger e atualizar, eu já consigo ver aqui que ele criou diversos endpoints de uma forma automatizada. Isso aqui é incrível. A gente já consegue listar os usuários, criar, atualizar, atualizar com um campo só, atualizar totalmente a entidade, e até mesmo fazer a direção. Pra gente ver que isso aqui não é uma farsa, digamos assim, e tá tudo funcionando, eu vou utilizar aqui o Insomnia, que é uma ferramenta ali de teste HTTP, de chamadas HTTP, e basicamente eu já tenho ela configurada aqui, apontando pro meu localhost na porta 8080. Então a primeira chamada que a gente vai fazer é a listagem de usuários, então eu criei uma rota GET aqui, apontando pra localhost, apontando pra barra users, que é aquele path que a gente definiu lá na nossa lista de recursos, e se eu enviar essa requisição, eu já consigo ver que realmente essa API já tá funcionando. Aqui a gente já consegue ver que o nosso JSON é um pouco poluído visualmente, com esses links e tudo mais, porque ele já utiliza por padrão o rei Toas. Mas isso é um lado positivo, que a gente consegue navegar em nossa API somente através desses links que retornam em nosso JSON. Pra validar que o nosso comportamento tá funcionando, eu vou criar aqui essa rota de post, né, pra gente poder criar um novo usuário, e o nosso atributo eu vou colocar aqui como name, vou chamar de Bruno Garcia, e vou apertar aqui pra enviar, pra gente poder fazer a criação desse usuário. Se a gente ver, ele já criou aqui um usuário chamado Bruno Garcia, e ele já gerou também um ID aleatório aqui, do tipo UID. Isso significa que se eu vier aqui na minha listagem de usuários e fizer uma requisição novamente, o que antes era uma lista vazia, agora já retorna esse usuário que eu acabei de criar. Se eu quiser, eu posso ir lá e cadastrar mais usuários, então vou colocar aqui, por exemplo, o João, vou enviar, vou colocar agora a Maria, vou enviar também, e se eu vier na listagem, a gente vai ver que, cara, agora já tem o Bruno, já tem o João, já tem a Maria, então a gente já tem uma listagem totalmente funcional. Se eu quiser consultar um recurso somente por ID, a gente também tem essa funcionalidade, basta a gente escolher algum desses usuários aqui, eu vou escolher aqui o Bruno Garcia, e eu seleciono esse primeiro ID, e eu venho na minha segunda rota aqui, que eu criei na minha collection, que é basicamente localhost 8080, apontando ali pra users, e eu vou colocar aqui o ID que eu acabei de copiar. Se eu fizer um GET, eu retorno exatamente aquele usuário que eu quero. Beleza, agora vamos explorar mais uma operação, eu vou até duplicar esse meu post aqui, e eu vou chamar agora de loopdate user, pra gente poder explorar essa rota aqui de atualização, eu vou até chamar minha rota de put aqui, pra gente poder atualizar esse determinado usuário. Seguindo o padrão do REST ali, se a gente quiser fazer uma atualização de um usuário, a gente tem que passar o ID, e no corpo da requisição, eu tenho que passar os seus atributos. Nesse nosso caso aqui, como a nossa entidade só tem um atributo, eu vou atualizar o próprio nome do usuário. Então, primeiramente, eu vou copiar esse ID aqui, que era do usuário Bruno Garcia, e eu venho na minha rota put, e eu coloco aqui barra, e eu coloco esse ID. Aqui dentro, eu vou colocar, por exemplo, Bruno Garcia atualizado, pra poder identificar ali, né, que o recurso de fato foi atualizado, e a gente não criou um outro novo. Assim que eu envio a requisição, ele já me retorna que foi atualizado, e se eu fizer um get novamente naquela rota anterior, que antes estava Bruno Garcia, eu já faço ali, e eu vejo que realmente atualizou minha entidade, e ele não gerou um outro identificador. Antes da gente continuar aqui, eu queria lembrar você de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, e acompanhar a gente pelas redes sociais. Com isso, você vai estar apoiando aqui o nosso projeto, fazendo com que a gente traga mais vídeos como esse aqui. Mas beleza, se a gente pensar no API Hash, a gente pensa ali que uma listagem, né, ela sempre tem uma paginação, ela pode ter um filtro, coisas nessa linha. E, dessa forma que está aqui, é uma API muito cru, né, digamos assim, que ela está listando, ela não está apaginando. Para a gente poder evoluir essa nossa API para uma API mais robusta, a gente pode ir lá no nosso projeto Spring, e a gente vem aqui na nossa definição do repository, e a gente pode fazer com que ela estenda de outras interfaces além da cru de repository. Então, se eu quebrar uma linha aqui, e eu indicar uma outra interface, como, por exemplo, a page, é o sort em repository, com isso aqui ele vai incluir uma listagem com paginação e filtragem ali também na nossa API. Ela segue o mesmo princípio ali da cru de repository, então a gente define a nossa entity e o nosso UID aqui. E, a partir desse momento, basta a gente reiniciar o nosso projeto que a gente vai ver que o comportamento da API ele já muda conforme a gente vem alterando aqui. Beleza, o projeto inicializou, agora eu vou abrir o meu insomnia, e na listagem a gente viu aqui que ele não retornava nada aqui no final. Como eu reiniciei o meu projeto, eu estou utilizando o H2, ele vai limpar todos os registros que eu já tinha, mas, para mim, isso não é um problema, eu consigo criar aqui novamente. Mas, o ponto interessante que a gente já consegue ver aqui, é que ele inclui aqui o nosso atributo de paginação. Então, a partir desse momento, eu posso criar usuários e já tenho ali essa funcionalidade de paginação na minha listagem. Com isso, a nossa aplicação ganha mais em performance ali, que a gente não traz tudo e acaba lutando a memória. Então, só para a gente validar isso, vamos criar mais três usuários aqui. Vou criar a Maria, vou criar o João novamente. Eu vou criar agora o Bruno. Beleza, eu tenho os três recursos criados. Se eu vier na listagem, ele já me indica a Maria, o João e o Bruno. E ali embaixo, eu já vejo o total de elementos que são três e o tamanho da página de 20. Caso eu queira, eu posso vir aqui em Query Parameters. E após isso, eu venho aqui em Size e eu consigo alterar. Por exemplo, eu quero que retorne um elemento ali por chamada HTTP. Então, se eu fizer isso aqui e alterar minha requisição, e eu mando a requisição ali, ele vai trazer somente um usuário. Então, por exemplo, ele trouxe aqui a Maria. E lá embaixo, ele vai me indicar que eu tenho três páginas e eu tenho três elementos no total. Caso eu queira ir para a minha próxima página, ele já me indica aqui na seção de links qual é a próxima página. Então, ele indica aqui que é a página 1 com o tamanho de 1. Então, eu poderia adicionar esse atributo aqui, Page, com o valor de 1. Então, o que antes era Maria, se eu estou indo para a próxima página, eu cheguei ali no João. E se eu seguir para a próxima página também, por exemplo, a página 2, eu vou chegar ali no Bruno. E se eu fizer mais uma requisição para uma outra página, aí eu já passei por todos os itens ali da minha lista e a minha listagem retorna nada, retorna uma lista vazia. Então, vamos dar uma lembrada lá da nossa lista de tarefas aqui do começo do nosso vídeo. A gente já criou a nossa entidade de usuários, a gente já explorou ali o nosso CRUD, fazendo todas as operações praticamente. E, por fim, a gente já incluiu a paginação e a filtragem que a gente vai incluir agora em nossa API. Para poder criar uma filtragem aqui, o comportamento é bem parecido com o Spring Data JPA. Dentro dessa interface, a gente pode criar aqueles métodos que o Spring vai acabar descobrindo o nome dos atributos e montando ali a query para o nosso banco de dados. Então, vamos supor que eu tenho aqui na minha entidade de usuário e eu quero fazer uma busca pelo nome. Eu não quero buscar pelo ID, eu quero fazer uma busca mais geral. Então, eu poderia vir aqui dentro do meu UserRestRepository, criar uma nova classe com a seguinte definição, retorna uma lista de usuário e aqui vai ser o findByName. Eu basicamente importo aqui essa lista do JavaUtil e esse meu findByName, ele vai receber um parâmetro que vai ser o próprio name que o usuário que está utilizando a API deveria passar para eu poder buscar. Esse atributo name, ele é do tipo string e eu coloco aqui como name também. Dessa forma aqui, o Spring vai conseguir fazer uma busca ali por esse atributo na base de dados e vai incluir essa nova rota em nossa API também. Para a gente ver como isso aqui se comporta, vamos reiniciar o nosso projeto e a gente vai lá no Swagger para ver como isso refletiu na nossa documentação para a gente poder explorar isso tudo certinho. Beleza, a aplicação inicializou aqui. Eu vou vir aqui no nosso Swagger UI e eu dou um refresh aqui na nossa tela e se a gente ver, aqui embaixo ele tem todo o CRUD ali de users e por fim agora ele criou uma nova rota de busca. Dessa forma, a gente pode chamar essa rota aqui. Eu concordo que ela não está seguindo, digamos assim, o padrão do REST, mas acaba funcionando ali para a gente fazer essas queries mais customizadas. E aqui ele já me indica que a gente pode passar o parâmetro name e ele vai fazer essa busca em cima do recurso de usuários. Então vamos fazer um teste e eu vou criar mais um usuário aqui chamado Bruno também para a gente ter dois Brunos na nossa listagem e eu chamo a nossa listagem principal aqui. Só resetar a paginação que a gente não precisa. Olha, ele retornou o Bruno com esse aí de 6cc e ele trouxe, não trouxe mais nada aqui, a gente acabou reiniciando o nosso projeto, né? Vamos rodar aqui de novo para a gente criar mais um usuário então que a gente está utilizando o H2, né? Vou fazer um post e ele trouxe aqui Bruno e Bruna, dois Brunos, né? Com IDs diferentes. Vou aproveitar e vou criar mais dois aqui. Vou criar o João e a Maria. E para a gente fazer uma busca mais certeira eu vou criar uma nova rota aqui, vou dar um duplicate. Vou colocar search, find by name. Beleza, vamos lá na nossa documentação para ver como é que era a rota. Eu vou copiar aqui. Então vou dar um ctrl c e eu coloco aqui no nosso Insomnia. Beleza, find by name e ele precisa de um query parameter conforme a gente viu aqui na documentação. Então eu vou passar o parâmetro de nome. Então eu coloco aqui name. E o name eu vou colocar Bruno. Dessa forma aqui vamos fazer um get. E a gente vê que ele me trouxe só dois usuários e caso eu queira fazer busca por outros nomes eu poderia mudar aqui. Por exemplo, Maria. Ele me traz só Maria. Então eu estou fazendo uma busca aqui já totalmente customizada. A isso aqui a gente tem possibilidade de explorar, criar uma entidade mais complexa e fazer essas buscas realmente bem complexas ali que a gente hoje já consegue fazer com Spring Data. E aqui a gente estaria fazendo também com Spring Data REST. Para a gente poder entender um pouco mais de como funciona aqui o Spring REST vamos para a nossa última tarefa que seria limitar a funcionalidade ali em nossa API. Vamos supor que a gente acabou de fazer, a gente criou uma entidade ali um recurso de usuários porém todas as funcionalidades estão disponíveis. Vamos supor que eu não queira deixar disponível a funcionalidade de listar um usuário ou de deletar um usuário. Como que eu consigo limitar essa exposição dessas rotas ali em minha API que é gerada automaticamente? Para isso a gente pode abrir aqui o nosso projeto. Eu vou dar uma parada nele aqui. Vou minimizar. E dentro da nossa interface a gente percebe que a gente está estendendo de duas outras interfaces que é o CRUD Repository e o Paging Assort Repository. Dessa forma se eu seguro o CTRL e eu entro dentro dessas interfaces eu consigo ver que ele tem todos os métodos aqui para poder fazer um CRUD. Então o Spring ele pega isso aqui e ele faz uma transformação ali para o mundo HTTP. Se eu não quiser alguma dessas funcionalidades expostas ali na minha rota HTTP, na minha API eu poderia sobre escrever um desses métodos aqui e eu coloco uma annotation indicando que esse método ele não deveria ser exposto para o mundo afora. Para isso o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui por exemplo o método de deletagem o DeleteById e a gente vai colocar aqui ó. Então eu aperto aqui AltInsert eu venho em Override Method e eu seleciono, por exemplo, o método DeleteById. Eu vou colocar aqui para ele poder dar um Override e em cima disso a gente coloca uma nova annotation que é RestResources e dentro aqui dos parênteses a gente coloca o exported como falsa. Então eu não quero expor essa rota aqui de deleção. Então vamos rodar de novo o nosso projeto para a gente ver se essa rota realmente não está sendo exposta ali em nossa API. Beleza? O projeto começou aqui. Vamos abrir o nosso Insomnia, né? Eu vou criar aqui, eu acabei não tendo criado antes, né? Mas a gente cria então o DeleteById eu mudo aqui o HTTP para o Delete e a rota é 8080, Users e por fim eu passo o nosso ID. Como eu reiniciei o projeto eu preciso cadastrar os usuários novamente então eu vou cadastrar aqui a Maria e o João. Beleza. Se eu pegar esse ID aqui do João que acabou de ser cadastrado eu posso tentar chamar a minha rota de deleção. Para isso eu copiei o ID e eu coloco aqui no Path seguindo ali o padrãozinho do hash. Se eu mandar esse Delete ele já dá aqui que o método não é permitido porque a gente acabou definindo ali que essa rota não deveria ser exposta para o mundo aberto. Se a gente quiser fazer uma prova real aqui que isso aqui realmente está funcionando a gente pode voltar e trocar esse exported aqui para true e reiniciar o projeto e a gente vai fazer o mesmo passo mas a gente vai perceber que a gente vai conseguir fazer a deleção daquele usuário. Beleza. O projeto inicializou. Vamos recriar os usuários que a gente está usando o H2 ele sempre limpa então vou criar o João vou criar a Maria por exemplo e aqui na Maria eu vou pegar esse ID e eu vou chamar lá a nossa rota de deleção. Então é users e aqui no final eu vou colocar o nosso identificador. Se eu enviar essa requisição ele me dá um 200 ok e isso quer dizer que o recurso foi deletado. Se a gente vier na listagem de usuários eu vou ver ali que só tem o usuário João e eu não tenho nenhum filtro aqui de paginação então realmente ele deletou. Para a gente ter essa certeza eu posso pegar o ID do João aqui e eu vou na minha rota de deleção e eu coloco aqui no ID aqui em cima e eu chamo a deleção também. Se eu voltar na listagem a gente já vê que não tem mais nenhum usuário. Então é isso se a gente for ver ali a listagem de tarefas para esse vídeo a gente acabou fazendo tudo. Então antes de a gente fechar o vídeo aqui eu queria saber o que tu achou desse Spring Data Rests se você já conhecia e se você vai utilizar aí no seu projeto em algum lugar. Sendo bem sincero eu acho que o Spring Data Rests ele facilita bastante quando a gente quer criar aquela aplicação rápida às vezes para fazer um teste de conceito ou explorar um pouquinho uma determinada aplicação. Mas eu ainda não me sinto confortável em deixar isso aqui numa aplicação que vai para a produção. Eu acho que falta bastante muitas customizações que a gente precisa e acaba que para uma aplicação produtiva eu não recomendaria a gente utilizar o Spring Data Rests. mas para conceito de aprendizado aqui e utilizar ali em projetinhos pessoais eu acho que isso aqui vai adiantar muito o desenvolvimento de uma aplicação Spring Boot ali com uma API Rests. Então é isso eu espero que você tenha gostado do vídeo antes disso aí não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente pelas redes sociais e deixa aqui embaixo também o que você quer ver no nosso próximo vídeo. A gente fica por aqui um grande abraço e até a próxima. Tchau.